Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, aconteceu mais uma campanha de vacinação contra a Covid-19, porém, desta vez, para as crianças. Ainda de acordo com as informações da divisão de epidemiologia aqui do município, apenas 190 crianças de 10 e 11 anos receberam as doses pediátricas da vacina contra a Covid-19 em campanha realizada no último sábado, dia 29. A enfermeira Janaína informou que o público estimado para receber a vacina aqui no município, nessa faixa etária, é de 1.300 pessoas e considera muito abaixo do esperado o número de crianças vacinadas. A enfermeira ainda destacou que a vacina para as crianças de 10 e 11 anos continuará disponível durante a semana na sala de vacina da Unidade Básica de Saúde Albert Seib, no centro da cidade, das 7h30 às 11h. Janaína ainda lembrou que a criança, ao se dirigir à UBS, tem que estar acompanhada do pai, da mãe ou de um responsável, e ainda com a cardeneta de vacinação em mãos. Já a secretária de Saúde, a Simone Paz, destaca que muitas pessoas estão sendo acometidas pela Covid-19 e a vacina é a única forma encontrada até o momento para diminuir as complicações da doença. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.